Muitas maravilhosas me perguntam se é necessário criar uma conta comercial ou um Instagram do zero quando você tá começando um negócio. E hoje, nesse vídeo, eu vou te dar a resposta pra essa questão. Seja muito bem-vinda aqui no meu canal, eu sou Camille Voinarz, que a minha missão é te ajudar a empreender. Então, maravilhosa, se você já é uma empreendedora ou quer começar um negócio do zero, se inscreva aqui no meu canal pra não perder nenhum dos meus conteúdos semanais. Aqui, toda terça e toda quinta, tem um vídeo novo pra você. Vem aqui, então. Olá, pessoal. Tem alguém ali na sacada do outro prédio e ele tá maluco. Bem na hora de gravar, gente. Ai, que alegria. Senta lá, Thor. Tá tudo bem, meu amor. Tá tudo bem. Tá bom? Então, vamos responder a dúvida que não quer calar. Você deve criar uma conta comercial ou um Instagram do zero pro seu novo negócio? A minha resposta é depende. Porque existem, basicamente, dois cenários. Existe aquela pessoa, aquela empreendedora que quer criar uma marca, ou seja, quer criar uma loja de roupas, ou então uma loja que vende maquiagens. E tem um segundo cenário, que são de empreendedoras que querem se posicionar como especialistas em um assunto. Então, a primeira parte já é você identificar. Você quer criar uma marca, ou você quer se posicionar como especialista em um determinado assunto e falar sobre ele nas redes sociais. Separando os dois cenários, quando você quer criar uma marca, sim, eu aconselho que você crie o Instagram do zero pra sua empresa. Porque, assim, você vai começar a criar uma base de seguidores que se interessam na sua marca, naquela identidade, naquela personalidade que você criou pro seu negócio. E serão pessoas que vão seguir a sua empresa porque se interessam pelo produto ou serviço que a sua empresa oferece. Mas agora, por exemplo, se você é uma advogada, uma médica, ou alguém que quer se posicionar como autoridade em um assunto específico, eu aconselho que você transforme o teu próprio Instagram em um Instagram de conteúdo comercial. Como o que eu faço por aqui, por exemplo. Eu, no meu Instagram, me posiciono como especialista em empreendedorismo. E transformei o meu Instagram pessoal em um Instagram comercial. E o que foi muito vantajoso, já que eu consegui pegar aqueles seguidores que já estavam ali na minha base, pessoas que já me conheciam, meus amigos, mostrar pra eles que, neste momento, eu estava transformando o meu Instagram em um Instagram comercial. E essas pessoas puderam me ajudar também a espalhar o conteúdo por aí. E, é claro, eu já comecei, então, com uma base de seguidores. Não era muito grande, óbvio, porque era um Instagram pessoal, mas o que me ajudou a impulsionar já os meus primeiros conteúdos. Por isso, se você quer criar uma marca, por exemplo, McDonald's ou uma loja, eu aconselho que você crie mesmo um Instagram do zero. Mas, se você quer se posicionar como especialista em um assunto, continue com o teu próprio Instagram, porque já começar com uma base de seguidores é muito vantajoso. E agora, pra ambos os casos, o que eu aconselho você é sempre aparecer no seu perfil. Não importa se é o Instagram da sua marca, mesmo um Instagram que você comece do zero pra sua loja, Pessoas gostam de seguir pessoas. Então, já percebeu que você, por exemplo, no seu próprio Instagram, acredito que 90% ou até mais das pessoas que você segue são realmente pessoas? Você provavelmente segue poucas marcas ali. Por que pessoas gostam de seguir pessoas? Então, mesmo em um Instagram da sua loja ou da sua marca, do seu restaurante, faça stories, se posicione lá também, crie vídeos, crie conteúdos, apareça. Porque isso vai humanizar a sua empresa e vai te ajudar a conquistar novos seguidores de uma maneira muito mais rápida. Com certeza, vai acelerar o seu crescimento. Então, você, agora me conta. Através desse conteúdo aqui, você vai preferir criar um Instagram do zero ou transformar o seu próprio Instagram em um Instagram comercial e se posicionar como especialista no seu mercado. Caso você já tem uma conta e queira trocar ela de pessoal pra profissional, eu vou deixar aqui um tutorial onde eu ensino a fazer tudo isso e também vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link pro meu ebook com 80 ideias de conteúdo pras redes sociais do seu negócio onde você vai começar a criar conteúdo com o pé direito. Bons conteúdos aí pra sua empresa. Se você gostou desse vídeo, também se inscreva aqui no canal e eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra você.